O amanhecer chegou pra esses dois irmãos Se preparem que o jogo começou O corno, o cora, a cinza e o lobo vermelho vão se aventurar Pelo mundo de jogos que vamos trilhar Extra, extra, Genondorf foi derrotado e o herói de Hyrule sumiu Extra, extra, Genondorf foi derrotado e o herói de Hyrule sumiu Nossa, essa galera tá realmente atenada nas notícias, não é não? Ah não, você também Guard, isso é sério, saca só Ah, rei maligno derrotado, blá blá blá, herói do tempo desaparece, blá 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 Espera um minuto aí O que foi? O Burger Time tá com sabor novo de sorvete Por que será que colocariam isso na primeira página? Cara, o reino de Hyrule passou sete anos sendo comandado por um líder cruel Cercado de criaturas do mal A princesa tinha sumido E agora foi revelado que o herói do tempo não era só uma lenda E você só liga pro novo sabor de sorvete E é de pistache Estão procurando esse herói do tempo, afinal? Bom, ele é um herói, não é? Não tem por que o tratarem como foragido Você é um foragido, Link Ah, e o que eu devia ter feito? Nave voltado no tempo, assim deixando o reino desprotegido? Agora que fugiu, o reino vai permanecer desprotegido Ah, qual é? Eu posso proteger o reino na encolha Como um ninja Além disso, não é como se a princesa Zelda fosse colocar uma recompensa pela minha cabeça Aham Mas o quê? Como? Mas... Eu saí de lá ontem, como deu tempo disso chegar aqui? E por que ela faria isso, Nave? Eu não fiz nada de errado Até deixei amassar suor no Templo do Tempo Pra sei lá o que o Nodorf te fez Bem, você ainda está com a carinha do tempo, não está? Ah, o herói do tempo sem seus poderes temporais Não é o herói do tempo, não é mesmo? E aqui não diz muito Apenas que o herói do tempo precisa ser encontrado imediatamente E levado ao castelo Uma recompensa para quem encontrado está garantida Hum? Ei, como viemos parar aqui? Meu caro irmão Bertrand Bem-vindo A Lost Woods Cara, há quanto tempo a gente não vinha aqui? Com certeza, mais de sete anos Sabe Bertrand? Eu sempre me perguntei Por que essas laranjas são verdes? Elas devem ter vindo de um país tropical Hum... Ok, é bastante pra mim Onde você arranjou essa pá? E uma construção aqui pertinho Também consegui outra pá Dois capacetes amarelos E esse martelo engraçado Eles nem me perceberam pegando essas coisas Tinha um gorila gigante lá Distraindo todo mundo Foi sinistro Agora vê se me ajuda a cavar aqui Eu espero que não esteja pensando em levar essa árvore pra casa Você ao menos sabe o quanto a qualidade de vida de uma pessoa pode melhorar Tendo uma árvore de laranjas no jardim? Não Pois eu te digo, senhor Melhora muito! O que diabos é isso? O que? Santo esqueleto! Era desse tipo de criatura maligna cercando a Hyrule que eu tava falando Ah, quem sabe ele não seja tão mal assim Pode estar só querendo uma laranja Não é, amigão? Vai uma laranjinha? Essa galera não sabe comer laranja Eu acho que não era a laranja que ele queria Não tema, parceiro! Derrotarei essa vil criatura com esse poderoso martelo! Eu fiz tudo o que pude Estamos perdidos Não era pra gente estar morto, não? Bertrand? Quem é esse cara? Ward, eu acho que esse aí é o herói do tempo Então, você é... Nanico pra caramba, hein? Ai, Ward! Ai, foi mal! Peço perdão, herói do tempo! O meu irmão aqui... Não, me perdoa! Não era a minha intenção, eu não queria! É um idiota! Não se preocupe, bro! Vocês dois estão bem? Sim! Sim! Ok, então... Até mais, pessoal! Se me permite falar, senhor herói Pode me chamar de Link Ah, certo! Link... Você sabia que... Está sendo procurado, certo? Tem tipo uma recompensa pela sua cabeça É... Eu sei disso O problema é que... Procurado? Recompensa? Deixa comigo! Ward... Você socou o herói do tempo a troco de nada? Soquei É... Foi o que pensei Ei! Você deu um soco no herói que salvou vocês? Tem Radical! Mas agora vocês precisam levar ele com vocês Ou alguém vai acabar encontrando ele aqui Levar com a gente? E aí, Ward? Tá pensando no que eu tô pensando? Com certeza, irmãozinho! O herói do tempo... Será... Nosso novo... Colega de quarto! Matamos ele Melhor se preparar pra tudo que vai enfrentar Lá fora tem tantas moedas para coletar No mapa os mistérios vão além do que se vê E quando encontrar dentro de ti o seu poder Você vai saber Que agora é hora de ser Não fica Não fica Amém.